E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez e hoje vamos assistir aqui agora juntos o mais novo vídeo do canal do Olosquinha. Então sem mais enronas, vamos lá. Lembrando que o link do vídeo original está aí embaixo na descrição. Mãe MCs na escola. Em 1, 2, 3. Ah não, mano. Caralho, já tá na hora de ir pra escola, mano. Ah não, velho. Ah não, dá pra dormir 5 minutinhos, mano. Pô, na moral, só mais 5 minutinhos. Já olhou pra alguém e pensou, o que se passa na cabeça dela? É a Tati Zaki ali? Ah não. E eu hein? Alunos, vim aqui informar pra vocês hoje que o professor de vocês não vai vir dar aula hoje, tá bom? Por conta que ele sofreu algum probleminha e por conta disso ele não vai vir dar aula pra vocês hoje. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, vai, 1, 2, 3. Mas tem uma professora substituta, tá bom, que eu coloquei aqui pra poder dar aula pra vocês. Então, boa aula a todos. Ah não, tá me tirando, falta de referência com a gente, né? Isso aí é mó ideia errada. Não, isso aí é mó ideia errada mesmo, não, não. Não tem pra que esses negócios, né? Vamos deixar logo nós ir embora, que é bem mais fácil, né? Ah, velho, velho, velho. Que porra é essa? Bom dia, alunos. E aí? Minha linda morena, você é minha perfeita. Olha, se você falar alguma coisa pra mim, eu vou te expulsar da sala. Deixa de marra, essa menina... Ai, ai, viu? É cada coisa. Enfim, alunos, olha, meu nome é Janaína, eu sou professora substituta de vocês. E como eu não sei o nome de vocês, eu vou fazer a chamada. E o que eu vou chamando vai se apresentando, tá bom? Deixa eu ver o que tem aqui... Tati Zaki? Eu tô louca, eu tô crazy, tô suave, tô amazing, pode ir pá. Erro, hein? É cada coisa aqui nessa sala. Continuando aqui, galera. Kevinho... Você acredita? Tá, tá bom. Kevinho está aí. Biladem? Biladem? Ô, nós tá aqui, né, pró? Você tá bem, Biladem? Mas você tá suave no final de semana. Tá, continuando. E durante a semana, como é que você tá? Kekel? Tô bonito, tô na... É, importante é ter saúde, né? Importante é ter saúde. Continuando... Pedrinho? Pedrinho? Nunca tinha ouvido falar em MC Pedrinho na vida, eu acho. WM? WM? É, roda, roda... É, GQT. Ah, gente, pelo visto eu entrei numa sala de doido. Que só tem doido dentro dessa sala. Mas, enfim... É... Livinho? Livinho? Chamou, chamou, chamou eu. É. Tá bom, Livinho tá aqui também. Deixa eu ver aqui. Lan? Cadê o Lan? Eu sou o Goku. É, WM. MC Lan? MC Lan? Lan? WM? MC? MC Lan? Lan? WM? MC WM? Tá, tá bom. Que porra é essa, mano? Mais que eu? Bem, turma, agora que eu sei o nome de vocês, eu vou passar uma atividade, eu quero que vocês copinem, hein? Então, pegue o caderno, caneta, ô, ei, ô. Quem é essa menina? Ô, menina, na moral, eu tava te vendo ali, sabe, ó, e eu achei você mó gata, mano, ó. E assim, eu queria dizer uma coisa pra vocês, sabe? O que você quer me dizer, menina? Minha linda morena, você é minha perfeita, minha maior riqueza, a beleza é de nossa... Você não acabou de falar isso pra professora, caralho? Você não entendeu o que eu quis dizer aqui? Quê? Eu falei pra você pegar seu caderno e caneta pra poder copiar a matéria que eu vou passar aqui agora. Ah, agora eu entendi. É, entendi. Hum, agora eu entendeu o caralho. Mas enfim, amigos, olha, o tema que eu vou passar hoje pra vocês vai ser o dia que o Brasil foi descoberto, tá bom? O Pedro Alves Cabral, um cara muito massa aí, ele descoberou o Brasil, sabe? Ele veio, é... Nem sei explicar, velho. O Pedro Alves Cabral, ele veio pro Brasil... Aê, ô ladrão! Ô, bola pra aquela professora ali, velho. Curte! Xanaína! 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 Ô! No Brasil, muitas coisas aconteceram, por exemplo... Ô, Xanaína! O que que você quer, lã? Nada, não! Se da próxima vez você vir me atentar aqui, eu vou te expulsar da sala! É muito explosiva, não mexe com ela, não! É muito explosiva, não brinca com ela, não! E o ai, 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 ai... É, alunos, rapidinho, eu vou ali na sala dos professores, sabe? Dar um pulo ali, mas eu quero ver todo mundo copiar a matéria que eu passei aqui no quadro, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Aê, ô, bilada! Aê, ô, ladrão! Ô, na moral, empresta uma caneta em ladrão. Só não poder copiar a tarefa ali da tia. Mano, vai dar pra te emprestar, não, velho. Na moral, já tô usando aqui, velho. Eu não vou te emprestar nada, não. Caralho, ladrão, mas é coisa rápida. Daqui a pouco eu te entrego. Mano, eu não vou emprestar, velho. Eu já te falei. Ah, ladrão, na moral, eu vou pegar aqui. Você tá ligado, né? Caralho, você tá doidão, ladrão? Quer resolver isso nos fights? Eita, caralho! Eu não tinha percebido o que ia breçar dessa porra. Eu não estava esperando um drinção dessa porra. Vamo parar de brigar ai Prega zero Ta porra Ta bebo, ta roubando a brisa por Agora segura essa daqui Nossa Carai vei, cê ta bem mano Mas ta suado no final de semana Eu posso saber o que que ta acontecendo aqui Só podia ser você né Tem olho pilado e também caiu no chão Vocês dois tava brigando né, eu quero ver os dois na sala de direção Agora Cada coisa que acontece aqui nessa sala de aula É cada coisa Idiota Vagabunda Mas enfim alunos, continua aqui a aula O Pedro Lávez Cabral Na moral, acho que aquela professora tava Coisa hein ladrão Na moral, aquela professora ali é mó Idiota Na moral mano, tu já viu aquele negócio que ta ali atrás de nós Que negócio ladrão Carai mano, tu não viu não, tu é burro é Mano, tem o botão do sinal da escola Mano Mano Mano, bora meter o louco, tocar o botão do sinal pra todo mundo ir embora Mas aí ladrão, é só tocar o botãozinho do sinal da escola e já é Aham, aham, aham Pode ir pra Então Depois que o Brasil foi descoberdo pelo Pedro Lávez Cabral O Brasil ele foi mudando, sabe Pelas coisas que foram acontecer Mas Já? Poxa, mas nem ta no horário ainda Oh, olh Uuuh, ei Uuush, bebam Pério, meu Palme da escola Calma, calma, calma . É, imaginei que essa brincadeira que ela arrumou do sinal Caramba OSE Caramba 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 Rapaziada esse foi mais um vídeo meu mano ó É um filme diferente, ça ligado Mas se vocês gostaram desse vídeo mano Vamos deixar muito like nesse vídeo Porque se esse vídeo bater 200 mil likes Eu faço a parte 2, pode crer? Então vamos deixando muito like, hein? E no primeiro link da descrição tem esse mesmo vídeo Lá no Facebook, tá ligado? Então você vai lá no Facebook, dá aquela curtida E compartilha pra dar aquela fortalecida pra nós, pode crer? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por ter assistido até aqui Um forte abraço pra vocês Tamo junto, rapaziada, falou! Tipo, já tô assistindo Alguns MCs na escola e tal Tô até acostumado na hora que Ele falou o nome da professora Eu já imaginei que havia um momentinho Que ia simplesmente vir o Só que aí, velho O que me pegou de surpresa foi o Falto dessa porra Eu esqueci completamente, eu acho que Nenhum MC na escola que eu assisti Alguém usou essa brincadeira Tipo, é uma das frases mais Características do Bin Laden Eu acho que ninguém pegou essa porra, velho Acho que foi a primeira vez que eu vi Só se eu não tiver minha memória ruim, né? Porque provavelmente Eu tô esquecendo de alguma coisa Provavelmente eu já vi isso em algum lugar Mas eu não tô lembrando onde Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo Compartilha ele com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meus restos Por ter visto esse vídeo daqui Thank you E até Daqui a pouco